Seja então bem-vindo à segunda parte do Mentes que Brilham. Já estamos em estúdio Ana Oliveira, investigadora do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho. Seja muito bem-vinda. Está a desenvolver em conjunto com outros investigadores uma técnica de combate a uma doença que mata as abelhas e destrói toda a colónia. Chama-se Locke Americana e Ana, antes de mais, eu pedi-lhe para explicar-nos que doença é esta que afeta todo o sistema. Bom, antes de mais, muito boa tarde. A Locke Americana realmente é uma doença de origem bacteriana, afeta as fases mais jovens do desenvolvimento da abelha, é altamente infecciosa e, portanto, é realmente um problema. O que acontece é que esta bactéria, no fundo, protege-se com uma capa, tem uma capa protetora que é um esporo que faz com que seja resistente este esporo a todo tipo de desinfeitantes, de antibióticos, de tudo o que seja agressor. É difícil de destruir. E daí, com esta estratégia, ela protege-se muitíssimo bem e só quando é ingerida por essas formas iniciais do desenvolvimento da abelha, que é a larva, só no interior é que ela passa por um estado infeccioso e causa a doença. E é muito rápida matar a abelha, correto? Sim, principalmente são formas jovens que ainda não têm tantas defesas como a abelha adulta é completamente resistente, não tem qualquer problema. A fase jovem, sim. E é óbvio que aniquilando a fase inicial de tudo o que pode vir a ser, vem a ser abelhas, acaba por ser muitíssimo complicado e se não for tratada e declarada a tempo, pode realmente ser um problema muito grave para toda a colmeia. Pode resultar na morte de toda a colmeia e pode propagar a colmeias vizinhas, sim. Porque estas bactérias protegidas, no fundo, que são os esporos, podem facilmente ser propagadas pelo vento, pelo ar, nas patinhas das próprias abelhas, nas perninhas, não é? O próprio equipamento do apicultor, ao passar de uns apiários para outros, pode transportar em si estes esporos. Portanto, a propagação é muito simples, muito fácil. E se isso acontecesse, poderia mostrar aqui um problema gravíssimo, uma crise alimentar gravíssima, correto? Bom, assim, a nível econômico, sim, claro que sim. A nível de crise alimentar não me parece que seja alarmista a esse ponto. Digamos que se houver o cuidado de queimar todo e qualquer material contaminado e de queimar os próprios, as próprios, as próprias larvas, que no fundo apodrecem, não é? Digamos que conseguimos controlar a questão e não avançar a esse ponto. A nível econômico, realmente é um problema. No fundo, os apicultores têm este tipo de atividade para vender mel e outro tipo de derivados, não é só mel. O mel não pode conter resíduos antibióticos, também não pode conter este tipo de esporos, não é? Ou pelo menos outro tipo de produtos e acaba por ter um problema nesse caso. O objetivo da vossa investigação é desenvolver uma estratégia, já me falou, nos resíduos dos antibióticos, o vosso objetivo é precisamente desenvolver uma alternativa aos antibióticos, porque não pode haver resíduos de antibióticos no mel. Diretivas europeias. Depende, exatamente. Depende realmente dos países que estamos a falar. No entanto, se queremos exportar o nosso mel para países dentro da União Europeia, ou que assim tenham escrito na sua legislação, temos que ter muito cuidado e não usar qualquer tipo de antibióticos, mesmo no tratamento de doenças bacterianas. E, portanto, qual é a novidade deste tratamento? Bom, neste caso, digamos que nós dirigimos as nossas alternativas em alguns pontos, agora aqui estamos a falar de uma enzima propriamente dita. Portanto, eu vou-me focar apenas nesta solução. Esta enzima deriva, vou um bocadinho atrás, só para contar a história, deriva de partículas que ocorrem na natureza e que é de lá que nós isolamos essas partículas, são bacteriófagos, são o quê? São partículas virais predadoras de bactérias. São partículas que, ao infectarem uma bactéria, a destroem. Não são capazes. Qual é a vantagem deste tipo de soluções? Não são capazes de infectar células de animais superiores nem de plantas, são completamente inócuos para o ambiente e a prova é que é lá que eles estão, que eles existem. E, portanto, ao destruírem bactérias, são antibacterianos, correto? Que é o que acontece com os antibióticos, destruem as bactérias. O que é que nós fomos fazer? De diversos isolados deste tipo, do ambiente, fomos caracterizá-los, fomos observar o seu código genético, o seu código de barras, no fundo, aquilo que os identifica, para os caracterizar perfeitamente e perceber de que é que eles eram capazes. Um deles demonstrou, e um deles foi mais estudado a fundo, e demonstrou ter no seu código genético aquilo que faz com que ele seja capaz de destruir a bactéria. Neste trabalho que nós fizemos foi pegar, neste caso é uma proteína, uma enzima, pronto, o que queiramos chamar, mas vamos chamar uma proteína. O que fomos lá, fomos ao código de barras, pegamos naquele pedacinho que é responsável pela morte bacteriana, retirámo-lo, transformámo-lo em proteína e caracterizámo-lo e vimos se realmente essa partícula, no fundo, essa proteína, tem ou não essa capacidade que é destruir a bactéria. E conseguiram comprovar que, de facto, tem essa capacidade ou ainda faltam alguns testes? O que nós fizemos foi caracterizá-lo a nível de capacidade de destruição, por um lado, e sim, verificamos que em laboratório tem essa capacidade para aniquilar a concentração de bactéria que ocorre na natureza normalmente, naturalmente. Paralelamente, fomos verificar se, para uma aplicação prática, que é para onde é dirigida, no fundo, a nossa investigação, se todo o processo, desde que o produto será administrado, até todas as fases por onde passa, se é viável, ou seja, se esta proteína não é inativada, não é degradada. E o que é que concluíram? Surpreendentemente e agradavelmente, concluímos que realmente a proteína tem grande potencial, porque não só não é inativada com os produtos da colmeia, como ainda é potenciada e, por isso, digamos que temos boas perspetivas para passar para ensaios em vivo, para ensaios em abelhas. Portanto, quando é que isto poderá estar no terreno? Não sei se é administrado ou por quem, pelos apicultores? Sim, portanto, a nossa preocupação é tornar isto um produto prático de aplicação que se possa inserir no maneio do apicultor, na rotina do apicultor. Temos vários planos de aplicação, tanto oral como por spray e isso, pronto, tudo dependerá depois dos resultados que tivermos no campo. O que nós fizemos já em laboratório foi otimizar o método de criação de larvas em laboratório, em condições de umidade e temperatura muitíssimo controladas, para conseguir fazer os testes preliminares. Iniciamos já os testes de toxicidade, verificamos que ao administrarmos esta enzima, juntamente com o alimento das larvas, não ocorre qualquer tipo de dano para as larvas. Portanto, não há desvantagem nenhuma? Não há qualquer tipo de toxicidade, medimos alguns parâmetros dos indicadores desse mesmo conceito. E agora, pretendemos ainda em laboratório, em larvas criadas em laboratório, entre aspas, fazer os testes de eficiência. Muito bem. Ana Oliveira, agradeço imenso a sua presença aqui no Mendes Corilha. Nós voltamos na próxima semana, já sabe, com mais investigação. Até lá.